Música Muito bem senhoras e senhores, depois dos anúncios do Israel Lúcio no Taitip BH e do Sandribas de Campos no Arena Fight, Arena Sombra Fight em Pedro Leopoldo, todo mundo ficou curioso querendo saber qual que era essa grande novidade que o Território Tupiniquim iria lançar essa semana. Então pra acabar com o suspense, criamos o podcast do Território Tupiniquim diretamente do CT Tigers Xtreme aqui no Riacho das Pedras em Contagem e vamos começar nesta quinta-feira às 14 horas com ele, o líder da Tigers Xtreme, presidente do GP Xtreme, Mauro Barros. Isso, vai ser um prazer enorme poder compartilhar com todos aí essa história, a trajetória melhor falando, até a gente chegar no ponto que a gente chegou aqui, graças a Deus. Mauro, eu queria agradecer muito essa parceria também sua e com a Lorena, porque sem essa parceria a gente não conseguiria criar esse sonho que há tanto tempo a gente tinha, a gente ter um podcast, a gente todo mundo fala, vamos fazer, faça o Território, tem que ter, mas assim, a gente nunca quis fazer uma coisa por fazer. Sim. Então essa parceria veio na hora certa, a gente conseguiu criar um estúdio muito bacana e vocês vão ser os beneficiados, porque a gente vai ter muito mais conteúdo sobre artes marciais e sobre tudo que acontece no mundo da luta. Então Mauro, muito obrigado por essa parceria. Eu que agradeço, a gente já é amigo de longa data, já vem trabalhando junto há muito tempo, desde os primórdios ali, dos pequenos eventos que a gente fazia no nosso antigo espaço. E hoje, através de muita luta e tudo, a gente teve essa parceria que a Lorena hoje fez esse investimento na equipe e fez com que isso tudo se tornasse real, o sonho se tornasse realidade. Ô Mauro, então vamos encerrar por aqui, senão a gente já vai fazer o podcast hoje e não vai ter conteúdo para quinta-feira. Então pessoal, convido todos a participarem com a gente quinta-feira às 14 horas. Vamos falar sobre a inauguração do CT Tiger Extreme, GP Extreme, sobre os eventos que nós tivemos nesse final de semana também. E vamos ter outros convidados também, nós ainda vamos lançar os horários, os dias que nós vamos ter, mas na quinta-feira nós vamos inaugurar o podcast do Território do Peniquim com meu amigo Mauro Barro, certo Mauro? Certo, combinado. Então beleza galera, espero todos quinta-feira às 14 horas, ao vivo no YouTube do Território do Peniquim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho